Cara, mano Eu acho que o Repulsor e o Manique não vem jogar comigo não Mas seria bom, seria bom Seria um bom reforço pra gente, cara Nós teríamos um time bem forte por causa deles Mas aí é com ele É com ele mesmo, tá ligado? O Repulsor, cara O Repulsor, ele gosta de dar mole Ele gosta de ser vacilão, tá? Porque eu tenho certeza que a live dele vai dar uma raipada Se ele vier pra Enfim, se ele jogar junto comigo Mas ele é cuzão, ele é um otário Repulsor, você é um otário, tá? Porra Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta E comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo